A bitcoinização da economia já está se tornando uma realidade no Brasil. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Leandro Eagle, revisado por Amazônia Livre e narrado por Gordinho Caipira. Iniciativas de economias circulares em bitcoin têm crescido em várias cidades ao redor do mundo. É realmente um fenômeno descentralizado de adoção e alcance local. Embora, claro, haja casos de uso do bitcoin como moeda oficial de países como El Salvador, Lugano na Suíça, na Ilha de Madeira e outros lugares. Mas agora o Brasil está se destacando na adoção do bitcoin, com vários projetos de economias circulares surgindo justamente por aqui. Está cada vez mais evidente para a população o quanto que o dinheiro fiduciário é usado para empobrecer e controlar o povo. Sabe aquela notinha colorida que a gente guarda na carteira, ou aquele número mágico que você vê no aplicativo do seu banco? Pois é, a cada dia o dinheiro fiat brazuca se parece mais com o dinheiro do banco imobiliário. A cada dia que passa o seu poder de compra vem sendo corroído pela impressão desenfreada de dinheiro, que normalmente vem associada a políticas econômicas catastróficas. E por mais que isso esteja acontecendo em muitos países ao redor do mundo, no Brasil a situação é muito crítica. Além do desastre econômico, o governo tem minado liberdades individuais e perseguido indivíduos pacíficos, meramente por se oporem ao sistema. Com a vinda do Drex, a CBDC brasileira, isso tende a piorar muito, pois se tornará muito mais fácil para o governo confiscar e limitar o que você pode fazer com o seu próprio dinheiro. Assim como também será muito mais fácil inflacionar a base monetária, pois nem será mais necessário imprimir dinheiro. Com o Drex, basta apertar o ícone do software do Banco Central e uau, a mágica acontece, mais dinheiro na mão das pessoas. Um dinheiro que compra cada vez menos produtos e serviços. É nesse cenário que entra o Bitcoin. Aliás, é justamente para resolver esses tipos de problema que o Bitcoin foi criado, pois sua base monetária máxima é fixa em 21 milhões de unidades. Não há possibilidade de ninguém, nem nenhuma entidade, inflacioná-lo. E como o projeto é protegido por uma rede descentralizada de nodes, se o portador tiver o seu Bitcoin em uma carteira com suas próprias chaves, nenhum governo conseguirá confiscá-los. Quem viveu na época do governo Collor lembra bem o pesadelo que foi o confisco da poupança. Isso sem contar a hiperinflação de que os brasileiros já vinham sendo vítimas há vários anos. Além disso, pode-se citar as propriedades sólidas de reserva de valor de longo prazo do Bitcoin. A rede é um sistema de pagamentos muito mais seguro, rápido e barato que o sistema bancário tradicional. Quem aí nunca sofreu com uma enorme ineficiência do oligopólio bancário brasileiro, pagando uma fortuna para ter um péssimo serviço burocratizado? No Bitcoin, é possível fazer pequenas compras do dia a dia de forma prática, barata e com um ótimo grau de privacidade, graças ao uso da segunda camada, como a Lightning Network, que vem sendo cada vez mais usada para essas finalidades. E o desenvolvimento está só no começo, pessoal. Bitcoin é para o dinheiro o que os aplicativos de mensagens são para as correspondências e o YouTube está sendo para a TV aberta. Sabendo desses pontos, muitos entusiastas do Bitcoin e comerciantes estão se unindo para criar economias circulares em várias cidades do Brasil. Por exemplo, o projeto Bitcoin Aqui, em Rolante, uma pequena cidade de 21 mil habitantes situada na Serra Gaúcha, a 90 quilômetros de Porto Alegre. O projeto começou no início de 2023 e, em poucos meses, Rolante se tornou a cidade mais bitcoinizada do mundo, de acordo com estatísticas do BTC Map. Atualmente, a cidade conta com mais de 200 comércios dos mais variados tipos que aceitam a moeda como forma de pagamento. Isso corresponde a 40% dos comércios da cidade. Com essa imensa variedade de comércios que aceitam a moeda digital, muitos lojistas gastam o Bitcoin que recebem em outro comércio que aceitam. Isso faz com que uma boa parcela da economia local circule em Bitcoin, o que incentiva ainda mais a adoção do mesmo. Após adotar a moeda, o turismo na cidade tem crescido como nunca antes, o que ajuda ainda mais a economia local. Infelizmente, assim como a maior parte das cidades do Rio Grande do Sul, Rolante também sofreu muito com as terríveis enchentes que o Estado sofreu. Em resposta a isso, os organizadores do projeto abriram vários canais de doação de PIX de Bitcoin, sendo arrecadado R$ 90 mil em PIX e mais de R$ 110 mil em Bitcoin, totalizando cerca de R$ 200 mil. Ou seja, a maior parte das doações foram feitas em Bitcoin. E é aí que entra a beleza da rede descentralizada, pois como a rede funciona como um sistema de pagamento sem fronteiras, diversas doações vieram de fora do país. Agora pense na burocracia que seria fazer isso se fosse pelo sistema Fiat tradicional. Teria que fazer uma remessa internacional, pagar um monte de taxa, não fica disponível na hora e etc. Em Rolante, as várias doações aliadas ao trabalho heróico de voluntários ajudou o povo que sofria com a calamidade, além do próprio senso de união do povo rolandense, que salvou muitas vidas e muitos negócios que foram afetados de forma severa pela enchente. E por falar em heróis, o corpo de bombeiros em Rolante é uma organização privada e voluntária, e isso é outro fator que ajudou muito a cidade a se recuperar da crise. Essa é mais uma prova de que serviços, principalmente os essenciais, são muito melhores quando feitos por entre privados e de maneira voluntária. Mas os exemplos de economias circulares não param por aí. O Brasil tem mais de uma dezena de cidades com projetos de bitcoinização, de acordo com o BTC Map. Um deles é o projeto Praia Bitcoin, em Jericoacara, no Ceará, inspirado no Bitcoin Beach de El Salvador, Uma das iniciativas desse projeto, além da bitcoinização no comércio local, é ensinar crianças a usarem bitcoin. Além do aprendizado, as crianças recebem um cartão de bitcoin e podem comprar frutas nas escolas por apenas 10 atochas. Essa iniciativa, denominada Fruits for Ten Sets, também é aplicada pelo projeto Montanha Bitcoin, na cidade de São Tomé das Letras, em Minas Gerais. Esses projetos são de cidades pequenas, onde devido ao maior senso de comunidade, acaba sendo mais fácil a bitcoinização. Mas cidades grandes também têm bons projetos, como o Horizonte Bitcoin, na cidade de Curitiba, e Paraná, que tem como objetivo divulgar o bitcoin de forma divertida a partir de eventos com brincadeiras e atividades interativas. Além de fomentar o networking entre os comerciantes e bitcoinheiros da cidade, fortalecendo o senso de comunidade entre os mesmos. Também é o projeto do GoBTC, que está criando comunidades de bitcoinização em várias capitais como Porto Alegre, São Paulo e Brasília. Dentre outros projetos no Brasil, ao todo o país já conta com mais de 1.100 pontos onde você pode usar o seu bitcoin diretamente como meio de troca correndo. É, pessoal, a coisa está acontecendo. Os benefícios das economias circulares não se resumem apenas às coisas boas que a rede bitcoin oferece. De fato, como no exemplo de Rolante, a adoção de bitcoin pelo comércio local pode fortalecer o turismo na cidade e, consequentemente, a economia. Também ajuda pessoas desbancarizadas que não podem abrir conta em banco, seja por não terem documentos ou por não terem infraestrutura bancária na sua localidade. Isso sem falar em quem está sendo perseguido pelo Estado e teve suas contas bancárias bloqueadas. Além disso, conforme o bitcoin vai sendo adotado, pelo próprio efeito manada, mais e mais pessoas passam a conhecer e adotar o bitcoin. Isso, além de fazer o povão usufruir dos benefícios da moeda, ajuda a evitar golpes baseados em falta de conhecimento sobre o assunto. Agora, nesse crescimento de economias circulares e comércios aceitando bitcoin, é comum o bitcoinheiro ficar num dilema entre gastar ou guardar seus satoshis. Na verdade, todo mundo que faz hold separa um dinheiro que vai para o DCA e outra parte que vai para os gastos. Isso significa que se um local onde você faz compras, por exemplo, um mercado, se o mesmo aceitar bitcoin, você pode converter o dinheiro que já gastaria de qualquer forma para bitcoin e utilizá-lo nesse mercado, sem precisar gastar seu hold, sem pagar taxa para o governo e sem botar sua pegada digital. Fazendo isso, você estará ajudando não só o empreendedor e o comércio local como um todo, como também a construir um mundo mais livre para você e para as pessoas que você ama. Esses exemplos de economias circulares só reforçam a ideia do que estamos naturalmente nos encaminhando para o Ancapistão. O Estado está perdendo seu poder pela sua própria ineficiência conforme o povo vai naturalmente adotando caminhos paralelos mais eficientes. A bitcoinização da economia é só um exemplo disso. A tendência é que esse fenômeno avance para outras áreas, como a adoção de mecanismos privados de justiça e registros públicos descentralizados. Também aplicativos descentralizados de transporte podem substituir os correios, assim como sistemas de fretamento podem substituir o transporte público. Redes mesh, protocolos descentralizados de VPN, o próprio protocolo Noster e várias outras tecnologias que vão permitir uma internet cada vez mais livre, irrastreável e incensurável. São as iniciativas chamadas de DAO, Decentralized Autonomous Organizations. Tudo isso é tão disruptivo para o mundo quanto a descoberta e o uso da eletricidade foi no século XIX. Estamos vivendo uma era de revoluções tecnológicas sem precedentes e o Estado é simplesmente lerdo demais para alcançá-las. E como essa é uma questão de paradigma na qual o paradigma anterior vem sendo substituído por um novo, veja agora o vídeo. Bitcoin, o novo paradigma financeiro. O link segue na descrição. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!